Chave as suas asas, solte as suas pernas, graia na cantaia Priscila Drag, belíssima aqui, no aniversário da Geia na Subway Loud Bar Ela que é enfermeira pediatra do Hospital Mário Gato aqui em Campinas Ela que deu uma entrevista para um livro maravilhoso Ela que é considerada um dos ícones do show business de Campinas, região, Brasil e o mundo Ela que participou do programa do Bolinha, para você ter ideia Está comemorando o seu 43º aniversário 43 anos num corpo de 30 no máximo, bicha Porque se você quer chegar aos 43 anos com saúde, com beleza E belíssimo desse jeito, só ter uma vida saudável no bebê que nem um maluco E não usar droga que nem uma retardada Eu uso Muito, você usa? Ah, formal, arrasou Geia, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez Fiz questão de vir aqui pessoalmente, para poder fazer essa matéria maravilhosa com você Obrigado, é um prazer Para divulgar mais uma vez o seu trabalho E qual é a sensação de ver tantos amigos reunidos, de ver a boate lotada de gente Exclusivamente por causa do seu aniversário, pelo pessoal que gosta de você Qual que é a sensação que você tem de ver esse mundo com esse pessoal? Queria poder reunir muito mais pessoas, com todos os meus amigos, com as amigas drags É fazer um espetáculo que reunisse todos eles, que eu pudesse assistir vocês todas ao mesmo tempo, trabalhar junto com vocês todas Eu não consigo falar mais alto, eu não consigo falar mais alto e ver o tom E a sensação é muito gostosa, porque o pessoal que está aqui é um pessoal que gosta da gente, gosta de mim Sou fã de todos eles também, inclusive de você, vocês sabem disso Vim trazendo pessoas que não estão conhecidas assim pelo público Gostaria de estar reunindo com todo mundo, eu sei que é impossível, porque cada um está fazendo show em cada um lugar É o dia de trabalho É, mas fico feliz por estar aqui com todos vocês mais um ano de vida Arrasou, ela que é uma grande amiga que eu particularmente tenho Me quebrou muitos galhos, já fez espetáculos maravilhosos em ocasiões especialíssimas Participo de todos os meus aniversários, que eu faço questão de convidar sempre a Jea a participar Por ser essa gracinha de pessoa que ela é a Jea Parabéns Obrigada Em meu nome, em nome da minha produção, é louca né, tem uma pessoa, né Em nome da minha produção E vou editar esse vídeo com todo carinho pra você Obrigada Porque foi muito legal aquela outra entrevista que a gente fez Nossa, foi muito vista Ela foi bem visitada, teve gente que falou assim Ah, eu assisti a entrevista que você fez com a Jea que estava de Caio Miranda, né Isso Então assim, é muito legal fazer esse trabalho e ver as pessoas elogiando a gente depois Obrigada Não dá nada Não dá nada Arrasou, daqui a pouco mais gente legal pra você Aqui no camarim, ainda continuando, agora com outra personalidade clássica, negra, mulata, da cor do pecado, belíssima Deixa eu te falar uma coisa, sem demagogia, estou aqui com a Naomi Eu não conheço, aqui em Campinas e na região, alguém que faz uma mulata e uma Elza Soares melhor do que ela Tudo bem Naomi? Tudo só Olha, dá uma olhada no Visu da bicha, mano, vai Gata Dá uma voltinha Belíssima isso Ela que veio aqui hoje também exclusivamente pra fazer número pra Jea de presente, nossa amiga Gata, manda um beijo pra Jea, deixa uma mensagem pro pessoal que veio te ver também, que você tem uma legião muito grande de fãs que eu conheço A gente vai lá arrasa Obrigado A gente vai lá no tempo também na cena campineira Ela que aparece montada em Paradas Gays Ela ia no meu ônibus na Paradas Gays no Robelpan Que ela ia de liga maluca, só ia no jornal várias vezes comigo, muito legal Marcela, deixa um beijo pra Jea, pro pessoal que veio te assistir, que veio participar com você, vai lá arrasa Jea, olha, um beijo pra você, olha, tô adorando participar do seu aniversário, muitas felicidades pra você, mil beijos pra Vila, que ela arrasa Ah, obrigada, são seus olhos, Alanka Ó, beijo pra você, adoro você, obrigado por mais um ano participando do seu aniversário, tá bom? Arrasou, dá beijo aqui, legal, daqui a pouco mais gente bacana E apareçador, parece boa, tá ligado Olha, eu tô aqui com uma incela, belíssima, toda de amarelo, chamando dinheiro, tá? A gente precisa, né? Vamos combinar E ela que arrasou também na Parada, que foi maravilhosa, figura clássica aqui da Samba e da Dumble, de outras cidades, de todo o interior, aqui do estado de São Paulo Toalha belíssima, também tá aqui no aniversário da Jea, participando dessa festa maravilhosa, prazer em estar recebendo você aqui também Deixa um recado pra essa pessoa maravilhosa, que é a nossa amiga, pro seu público que veio te ver também, legal, arrasa, vai lá Eu sou, primeiramente obrigada, beijão a todos, sucesso a Jea cada vez mais, um beijão pra todo mundo, vamos se divertir que hoje é só festa Arrasou, daqui a pouco mais gente, legal, dá um beijo aqui, belíssima Beijo Olha, finíssima aqui, agora tô aqui com meu amigo, Gilberto, uma pena que o Laor não tá aqui Ele já teria sido aqui também, viu pra gravar, ele tem vergonha, né? É, no aniversário da Jea, ele que é um dos proprietários aqui da Samba e que tá fazendo essa festa maravilhosa pra gente Gilberto, é um grande prazer estar aqui comemorando o aniversário da Jea com esse evento maravilhoso que, sem dúvida nenhuma, fez parte, e faz parte, né? Da história de Campinas, e pra você, como é que é estar sediando e fazendo um evento como esse aqui, assim? Porque você curte muito show de drag que eu sei, você gosta e, assim, eu vejo que você fica muito feliz com esses eventos que a gente faz aqui, né? Principalmente se tratando de Jea, que é uma pessoa que, uma das pessoas que começou tudo aqui na cidade, né? Ela foi pedreiro na Double, né? Segundo os arquivos, né? É, ela começou tudo, há tanto tempo, e tem toda aquela história, Bumps, Doubleface, é uma pessoa que tá aí até hoje, que é admirada por todos Sim, sim Ela que já é, ela não tá tombada ainda na cidade, porque ela continua cada vez mais bonita, cada vez mais arrasada que tudo que você faz É incrível É uma pessoa que gosta de subir no pau, e isso que é gostoso pra gente ver, é uma pessoa que faz porque gosta de fazer isso E é grande satisfação receber a Jea pra fazer o aniversário que eu gosto Muito legal, agora vocês vão conferir um pedacinho do show, um pedacinho do pessoal que vai tá fazendo esse show Porque você está assistindo isso no Youtube, porque a gente é fina, né, querida? Gil, obrigado, com essa oportunidade, tá? Daqui a pouco tem mais coisa legal pra você Abre as suas asas Volte suas peras Traia na cantaia Entre nessa festa Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero esse corpo A nossa convidada, Marcelona Ela que já tem o nome na calçada na forma de Campinas Sueli A nota grande e matriaca da festa de hoje aniversariante Cheia E a maravilhosa apresentadora Felíssima Priscila Grande Ali A Wi-Fi Some من A Gaia Software A caution Doe A D A O A A A A A A A